Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria, olha aí, passaram-se aí acho que oito meses, né, desde que eu gravei o último episódio, alguma coisa assim, acho que são exatamente oito meses mesmo, né, que eu saí de férias e aí finalizei a série por lá mesmo, né, ainda tinha mais uma coisinha ou outra para fazer, mas já estava empapuçado, já tinha passado de 40 episódios a série, mas saiu aí o Update 2, né, e o que isso significa? Significa que tem mais novidades no jogo, ah Marcelo, mas você não vai fazer um vídeo sobre as novidades? Putz, eu até ia fazer, mas aí eu vi que o próprio time desenvolvedor fez um vídeo falando sobre as novidades, vou deixar até linkado aqui na descrição desse primeiro episódio, né, na verdade vou deixar da série inteira, né, linkado aí, porque não tem muita coisa pra construir nova, o que tem muita coisa nova é muita mecânica, né, e mecânica nova a gente gosta de testar jogando, né, esse negócio de estrutura nova tem algumas, claro, mas, né, sem mais falatório, vamos lá, uma, eu acho que seria importante aqui só mencionar aqui a respeito do Map Editor, né, mas eu não vou usar, tá, isso aqui, isso aqui, se alguém fizer mapas lá interessantes e colocar na comunidade e tal, aí a gente testa os mapas diferenciados, mas eu particularmente, eu não utilizo editores de mapa em jogo nenhum, tá, eu gosto de jogar, se eu quisesse fazer mapa, eu virava desenvolvedor, vamos jogar aqui novo jogo, certo, e aonde que você vai jogar, Marcelo, eu quero jogar nesse aqui, ó, quero jogar no Armageddon, olha isso, mano, o mapa está quatro vezes maior do que o maior mapa que tinha até o final do Update 1, tá, então os mapas estão absurdos, né, tem, vocês viram que mudou a interface, né, tem um monte de coisa aqui, ó, tá pra dar um browser aqui nos mapas da comunidade e tal, tem várias opções diferenciadas aqui, mas aqui, ó, a gente pode ver aonde estão os recursos no mapa, certo, e a gente pode ver também aonde são os inícios aqui, tá vendo, início 1, ó, o início 2 é considerado um início médio, o início 3 é considerado um início difícil e o início 4 é considerado um início insano, certo, para fins da série, né, nós vamos começar no início normal ali do Armageddon, né, por que que você vai fazer isso, Marcelo? Porque toda vez que eu jogo um jogo na sua maior dificuldade, o que acontece? As coisas acontecem muito devagar, e aí, assim, a galera adora ver o jogo evoluir, mas não gosta de esperar a evolução, entendeu, então eu vou colocar na dificuldade, não é que o começo do mapa é considerado um mapa fácil, tá, mas não quer dizer que as configurações do jogo são fáceis, tá, essa configuração de dificuldade aqui é início do jogo, tá, isso aí, insano aqui, a gente pode até tentar depois um dia uma live e tal, pra brincar, pra ver como é que fica, igual eu fiz daquela outra vez, Mas, pra série, pra fins de série, é, não vale a pena colocar a dificuldade lá no talo, que a galera não tem paciência, tá, a galera quer ver o jogo acontecer na dificuldade máxima, mas meu tempo é curto, tá, então, tá aí, tá explicado, e recursos no mapa, aqui a gente pode ver os recursos que estão disponíveis na superfície, e clicando aqui, a gente vê o total de recursos, tá, então tem 16 mil, é, 16 mil mil, né, Então, são 16 milhões aí de carvão na tela, 15 milhões de cobre, é, 8 milhões e 600 de ouro, e assim por diante, mas disponível na superfície, fica dessa forma aqui, então nós vamos jogar na cratera, próximo, seria a dificuldade do jogo, vamos jogar capitão mesmo, pelos motivos que eu já expliquei agora há pouco, né, que é a experiência padrão do jogo, certo, próximo, mas aqui eu queria fazer algumas mudanças, né, vou manter o tutorial, aí eu vou ganhar item, né, vou ganhar recompensas, não, vou tirar o tutorial, e vamos colocar aqui, realismo, as pessoas, ainda não tá traduzido, tá, mas vai ser traduzido em breve, provavelmente, as pessoas morrem de fome, veículos não pode se mover sem combustível, navios não pode se mover sem combustível, e não pode usar a unit, né, como, como solução, e as bombas param de funcionar, quando acabar a água que tem no subterrâneo, é, e o realismo 2, né, maquinário e manutenção para de trabalhar quando quebra, o, as herteiras e os armazéns, é, requer eletricidade pra funcionar e para de trabalhar se não tiver eletricidade, e a função de reparo rápido, né, com pagando o unit está desabilitada, e fora isso, né, a nova mecânica, é claro, tem que colocar, né, só vai ser proibido separar material quando a gente tiver o, 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 o separador de minério, né, então isso aqui também é uma coisa, isso aqui é pra deixar o jogo mais fácil, tá, esse aqui, casual, se você é um jogador que tá começando agora, escolha essa opção, né, e essa opção aqui também, deixa essas três de cima habilitadas, tá, se você é um jogador experiente, como esse que vos fala, né, habilitem as funções de, de realismo, e os desafios aqui, hum, quantidade diminuída de minas no mundo, é, vamos colocar, vamos colocar, certo, aí, fora isso aqui, você ainda pode fazer uma série de customizações aqui na dificuldade, tá, que são mais específicas aqui, mas um dia em uma live a gente faz um bagulho hardcore mesmo, pra ver qual é que é a do jogo, né, acho que em sériezinha assim, até mesmo porque fica meio que, né, sempre fica aquele, aquele cheirinho de bunda suja no ar, né, será que tá mesmo na dificuldade massa, é, não sei, então vamos começar aqui, é, Foundry é outro jogo, pô, o nome da nossa ilha é Dino Island, ilha, ilha do Dino, né, vamos colocar em português, onde cai o, o meteoro aí, vamos dar um, semente do jogo aqui, aleatório, pronto, será que eu posso colocar o que eu quiser, tipo assim, ó, estratégia, vamos começar, aí, posso colocar estratégia na semente do mundo, vamos lá, faz mais ou menos aí uns oito meses que eu joguei realmente, tá, então eu tô bem enferrujado, e eu olhei pouco aqui algumas mecânicas novas do jogo aí, de, da parte de elevadores, né, esse separador de minério, eu não cheguei nem, nem a mexer, mas eu vou deixar aí na descrição pra vocês, é, a lista aí do, o vídeo dos desenvolvedores, ok, capitão, tá, isso aqui a gente já sabe, vamos dar uma pausa aqui, e vamos observar o mapa agora com calma, como é que faz pra ver o mapa mesmo, aqui é o mapa do mundo, como é que é o, ah, achei aqui, ó, é o F-11, não lembrava nem pegando, olha o tamanho desse mapa, mano, olha isso, cara, olha o tamanho, olha o tamanho do navio, que é grande, comparado com o tamanho da cratera, mano, isso aqui tá um absurdo, velho, tá bonito demais o jogo, os caras tão caprichando muito, mano, se comparar o capitão da indústria com o early axis, né, quando lançou, com isso aqui agora, olha isso, mano, olha isso, olha as partículas, nossa, tá muito bem feito, muito, muito, muito bem feito, ó, parte de dentro aqui, deixa eu ver se dá pra ver aqui as, as camadas, as camadas não dá pra ver no F-11, né, Ah, dá sim, eita, tirei uma foto sem querer, vamos ver aqui, ó, a gente sai aqui, certo, então aqui tá nosso, aqui areia, né, não, calcário, aí tem um pouco de carvão aqui no meio, perfeito, petróleo aqui, muito bom, um pouquinho de areia aqui no canto, cobre, água aqui, mais areia, é, tá, tem cobre ali, não, cobre é aqui, né, aqui é ferro, é, o cobre tá um pouco longe, mas o ferro tá ok, beleza, é uma área grande pra terraplanar aqui, né, no comecinho, show de bola, o início difícil era aqui, né, o início difícil é aqui, ó, é, o início difícil é difícil mesmo, mano, insano, na verdade, não é difícil, é insano, sai aqui, ó, nossa senhora, peraí, aí tem areia aqui por trás, e cadê o petróleo? Nossa, mano, onde tá o petróleo? Não, não dá não, não dá não, se for sair no mapa insano aqui, tem que se movimentar o mais rápido possível pra cá, né, tentar chegar o mais rápido possível nessa área aqui, aqui tá embaçado, mano, por isso que é insano, não é à toa, mas beleza, vamos lá, vamos dar início aqui no jogo, então, tira aqui as camadas, é, acho que a primeira coisa que a gente tinha que setar aqui era de, era a pesquisa, né, então nós vamos começar com construção, é o shift, tem que segurar, construção já tem, qual que é que começa a construção? É o alt, você tem que clicar pra começar a pesquisa? Aí, construção, agricultura, e aí da agricultura nós vamos para a doca comercial, daqui nós vamos para as ferramentas importantes, né, copia, cola, recorta, pagar com o Unity, adicionar a fila, aí depois a gente pode ir pro maquinário, para liberar já as, as, as escavadeiras, energia e manutenção, depois disso, produção de tijolos, tem tijolo aqui no começo, né, sempre, e o que mais? Armazenamento ou farol antes? Armazenamento, né? Armazenamento, farol, e aí do diesel básico, o escritório do capitão, vai liberar blueprint e os decretos, e aí depois disso pode ser o óleo, reparo da doca, aí cobre, peça de construção, as pontes por enquanto não, e aí por fim já libera a parte da esteira, bomba subterrânea, fazenda irrigada, rotação de colheitas, é isso, adicionar a fila. Perfeito, temos o início aí de pesquisas, né, então com as pesquisas na fila, o que a gente pode fazer? A gente pode já fazer, meter aqui já os, os laboratórios, né, onde é que é que é mesmo os laboratórios, Marcelo. Aqui, ó, laboratório de pesquisa, como ele só consome eletricidade, ele, peraí, tá consumindo eletricidade? Eu não tenho eletricidade no começo, tirando geradora diesel, e agora eu não sei se, ele não consumia eletricidade antes, né? 30 peças de construção, eu tenho 680. Tá, vamos colocar eles aqui no canto, que eles, que no começo aqui eles só vão me atrapalhar, né? Pode começar com 3, que aí acelera a pesquisa. Dá pra pagar? 1.8, eu tenho 5. Dá pra pagar 2. Pode pagar. Pode pagar. E esse aqui, bota uma prioridade mais alta de construção. Tá. Ah, eu não lembro desse negócio da eletricidade, não. Já, já a gente vai ver quanto isso aí vai influenciar. Não lembrava de... É... Corte de árvores, né? Tirar essas árvores daqui. Essas daqui. E essas daqui. Né? Tem uma função nova no jogo, que eu acho que é esse pincel aqui, né? Remover debris. Aí, tá vendo? Só que tem que pagar, ó. Tem que pagar pra remover. Olha lá. Essas coisas aqui estão no caminho, acho que atrapalha agora. Mas por enquanto eu não vou me preocupar com isso, não. Aí, uma carvoaria. Virada pra cá. Certo? Essa aqui já vai pegar o tomate. Vamos pagar pra ela aqui uns dois caminhãozinhos. Pra trabalhar junto com ela. Colocar aqui pra desmontar. Já tá colocado pra desmontar. Tem 600 tijolos aqui e sucata de ferro. Tá bom. Aí, com essa sucata de ferro que vai vir pra cá, a gente vai fazer nosso primeiro alto forno, que já vai tá conectado aqui direto. Isso. Beleza. Aí, eu preciso de exaustão, né? Preciso criar já uma poluição já de cara. Como vocês sabem, a gente tá aqui pra salvar o... A ilha, né? Exaustãozinha. E aí... Ora, exaustão, eu preciso de... Uma maquininha de fundição. Acho que eu vou pôr só uma, tá? Pra dar uma economizada. Mas aí, depois eu ponho outra. A gente sabe que dá pra pôr assim, ó. Dessa forma. Que ela vai gastar mais do que... Ela consome. Ela precisa de duas, né? Mas, por enquanto, aqui no começo, aqui... Que se dane. E aí, eu pulo daqui... Pra cá. Certo? Com isso, nós vamos ter já o nosso primeiro ferro sendo produzido. E pra que precisa desse ferro, Marcelo? Aqui no começo... Isso aqui é a coleta de resíduos. Não, o mercado de alimentos. Vamos colocar já a coleta de resíduos também. Não pode esquecer. Aqui. Se eu passar esse cara pra cá... Depois eu posso pôr uma casa aqui. Mas eu já vou fazer mais uma moradia já. Já pra aumentar já a quantidade de gente já. Uma moradia ali em cima. Coleta de resíduos aqui. Já vamos determinar o local onde esses resíduos vão cair. Tudo isso antes da pausa, né? Não esqueçam. Tudo isso antes de soltar a pausa. É... Preciso ver com calma aqui. Porque tem alguns locais onde o terreno dá uma aumentada. A gente veio com 56 meses de comida disponível. Vitaminé, diesel... Onde é que é mesmo? É aqui, né? Despejo. Área de despejo. Vamos lá. Eu acho que quanto mais perto aqui, melhor, né? Lembrando que o despejo gera poluição. Eu acho que eu vou fazer aquela rampinha pra baixo. Aqui eu consigo pôr a doca depois, né? Por enquanto vamos jogando por aqui mesmo, ó. Depois qualquer coisa a gente vê se muda. Por enquanto só vai acertando aqui, ó. É... Fora isso... Acho que não falta nada, né? Determinei a área de corte de árvore. Determinei onde vai fazendo o primeiro ferro. Tá, 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 tá. Vou liberar a fabricação. Liberando a fabricação, eu começo a fazer minhas peças de construção. E solto a pausa. Vamos lá. Aqueles dois foram construídos, beleza? Pra construir esse aqui eu preciso de unit. Ok, vamos diminuir só um pouquinho a velocidade. Ou deixa assim? Não, deixa assim por enquanto. Três laboratórios. Ah, isso mesmo, ó. Eletricidade. Antes não precisava. Ou então foi alguma configuração de dificuldade que eu coloquei. Então já vou meter aqui aquele... Gerador a diesel aqui, ó. Ele gera quanto? 800. Mudou, né? Não era tudo isso, não. Vamos pagar? 2.2. Pode pagar. Já pra começar a pesquisa. Cada um vai consumir 40, certo? Vamos colocar aqui a prioridade mais alta da entrega aqui. Pode ser... Pode ser 3. Eles já vão pegar os materiais que estão acumulados aqui, ó. De peça de construção já foi um monte. Já foi mais da metade já pro saco, ó. Certinho. Aqui eu só posso colocar ali o armazenador depois que eu tiver o material, né? Eles já estão trazendo pra cá todo o minério. Aí tem que trazer o carvão pra cá também, ó. Tá trazendo já a madeira. A colheitadeira já tá pegando. Ó, bonito. Isso é bonito, hein? O que que tá escrito aqui? Carvoaria precisa de transporte para... Hum... Aí, 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 Marcelo. Vai travar por causa do gás de escape. E eu não posso tirar gás de escape com o caminhão, né? Ah, droga. Tem que ter a chaminé desse bagulho aqui. Não tem movimentar, né? No jogo. Eu tenho que tirar e colocar outro. Tá. Comecei mal já. Monta aqui. Tira as peças daqui, por favor. Pior que eu perco o material, né? Caramba, que vacilo, mano. Carvoaria. Deixa ela na reta aqui e põe aqui, ó. Pronto, que aí depois, quando eu tiver a esteirinha, eu põe ali direto, né? E a chaminé aqui, ó. Esqueci do basicão. Dá pra apagar aqui? Dá. Rápido, rápido, rápido. Comecei mal já. Quinze pesquisas já na fila, ó. É rapidão as primeiras pesquisas do jogo, tá? Depois, mais pra frente, que fica embaçado. Mas aqui no começo aqui é rapidão. Acho que dá pra tirar até um caminhão dele. Acho que dois caminhões é muito. Pode entregar a madeira aqui, mano. Eles estão pegando madeira daqui, né? É. Ó, pesquisa peito. Então agora eu tenho construção. Então agora com a construção liberada, eu posso fazer a montadora. Que mudou a skin, né? Da montadora. E aí eu posso fazer... Linha reta aqui, assim. Quanto é que custa mesmo? Certo. E aí com essas montadoras, pra passar o caminhão no meio precisa de três espaços, né? Mas eu vou deixar quatro aqui. Vou fazer umas quatro montadoras só pra peça de construção. Aí, fazer assim. E aí torrar todo esse material e transformar em peças de construção. Que eu preciso, o mais rápido possível, automatizar uma produção de tijolos, né? E aí pra ter uma produção boa de tijolos eu preciso de água. Liberou a agricultura básica. Perfeito. A peça aqui. Essa aqui, ó. Por enquanto eu tenho todos esses materiais aqui. Eu vou torrar esses materiais. Depois a gente entra na parte aqui de trocar as outras receitas. Na verdade eu poderia até fazer. Eu ainda não tenho como copiar e colar as receitas. Então eu tenho que fazer uma por uma aqui. Acho que aqui no início do jogo eu acho que eu posso colocar todas as receitas. Não posso? É só colocar a prioridade aqui, ó. É que vai ficar gastando o ferro aqui à toa. Beleza, terminou a doca comercial. Vamos lá. Já seria bom já meter uma fazendinha aqui, né? Acho que desse lado aqui, ó. Ou aqui. Aqui vai bem, ó. Já fica do ladinho do mercado ali, ó. Limba. Fazenda inicial é bom colocar ela próxima aqui que já fica no esquema. Vou pagar já. Quanto de diesel eu tô? 500, tá. Aí liberou a doca comercial, né? Então, cadê? A unidade de armazenamento eu já tenho, pô. Começar a colocar as madeiras aqui, ó. Certo? Aí unidade de armazenamento. Aqui, ó. Doca comercial. Aí com essa doca comercial aqui você não toma aquele GG no início do jogo, né? Será que dá pra pôr aqui? Acho que não, hein? Acho que a doca era aqui, ó. Ó. Eu construí isso aqui, tá vendo? Tá pegando ali, tá? Um conflito ali, ó. E aqui? Também não dá. Opa! Tá conflitando com tudo. Aí, aqui deu. Eles vão conseguir passar aqui? Passa. Eles passam por aqui por trás. Aí, ferramentas foi liberada. Agora eu posso fazer a parte da manutenção. Beleza. Então já tem local onde armazenar peças de construção. Então vamos fazer mais um armazenamento aqui, que senão eles não ficam disponíveis, né? Pra utilizar. Então, por enquanto, aqui. Vamos lá. Plantação inicial aqui não tem o que fazer, né? Essa primeira fazenda aqui, ela depende do... Da fertilidade do solo. Né? Ela é bem basicona. Ela é só pra produzir o básico mesmo do básico. 9,2 ali de batata, produção média mensal. Eu tenho 210 pessoas de 90. Então tá tranquilo. Tem bastante pessoa ainda pra ficar disponível. E aí, aqui nós queremos que armazene peças de construção. Fabriqueta nova, ó. É, mano. E agora dá pra... Essa ficou sem receita. Ué? Por que que tá mostrando a receita aqui e aqui não tá? Falta ferro. Será que vou ter que fazer mais um desse aqui já? Não tá dando conta. Liberou a parte dos veículos. Então, depósito de veículo aqui. Tá bom? Tá bom. E aí, vamos já fazer... Uma... Dá pra fazer quantas mesmo? Que eu tenho 220. 4. 8. 12. 16. 20. Que é o que eu tenho de... E dá pra fazer mais um caminhãozinho. Né? Pra gastar todos esses pistões que eu tenho aqui, ó. E aí, liberando os caminhões. Já libera aqui a torre de mineração. E aí, com essa torre de mineração liberada... Quanto é que tem aqui de... Tá. E já começa a tirar esse carvãozinho aqui, né? A torre, ela pode ficar em qualquer lugar. Ela até me atrapalha se ela ficar no meio do caminho. Isso aqui eu vou colocar um local aqui de... Que a gente pode colocar todas as torres e aí vai separando por... É que se deixar perto a gente sabe o que que é, né? Colocar aqui, ó. Eu tenho que configurar onde é que vai tirar as coisas, não é isso? É aqui, não é? Aqui, ó. Que pode ser despejado por caminhões. Terra... Não. Hum... Tá. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu tô pesquisando atualmente produção de tijolos. Aí, da produção de tijolos, eu vou pro armazenamento. Então, tá certinho. Então, nós vamos trabalhar essa área aqui, ó. A princípio. Certo? E aqui nós vamos fazer a nossa produção de... Acho que os caminhões chegam até lá, né? Como é que vê mesmo o path dos veículos? Sobre posição de navegação. Não, eles não conseguem subir lá ainda. Estranho, né? Tem um caminhozinho aqui, ó. Ué. Como é que eles não passam daqui? Tem uma rampinha aqui, ó. Mas até onde eu sei, eles passam por essas rampas. Tá, tudo bem. Já saiu o meu primeiro trator? Vai sair agora. Trator ou escavadeira? Vocês entenderam. Acho que eu já vou fazer mais um aqui, viu? Ó o Water Sorting Plant aqui, ó. Já libera já desde o começo do jogo, ó. São 80 peças de construção. A gente vai precisar disso aqui, tá? Eita, pô. Olha o tamanho. E agora? Vou colocar ele aqui, ó. É entrada... Onde é que estão as saídas? É manual a saída? Não, tá zoando? Ah, não. A saída é lá na frente, ó. E não tem entrada automática? Tá bom, Marcelo. Põe aí e depois vê. 100 kW gasta. Deixa eu ver se tá produzindo peça de construção aqui. E parece que tá faltando ferro toda hora. Eu consigo fazer já algum comércio? Ferro? Não, não tem ferro. Madeira por tijolo. Madeira por bloco. Madeira por sucata de ferro. Tem uma mecânica nova aqui de empréstimo, né? Que aí você pode fazer um empréstimo. Tem crédito, ó. 25 o meu crédito score. 8% de interesse. Interesse anual. Relacionado. Aplicado aos novos empréstimos. Taxa de 10%. Ué, isso aqui é a giota, né, mano? Não. Ofertas comerciais. Por enquanto eu não vou fazer nenhum. Mas provavelmente a gente vai trocar madeira por ferro. Sucata de ferro. Provavelmente. E carvão por diesel, né? Essa é básica do início do jogo. Carvão por diesel. Esse cara aqui tá dando conta? Deixa eu ver. Mais um caminhãozinho pra ele. Já que eu vou fazer outro. Saiu a primeira escavadeira. É, boy. É, boy. Tá, vamos lá. Vem pra cá. Certo? E dá um caminhãozinho pra essa retroescavadeira. Aí esse cara aqui. Ele vai me separar a terra e o carvão. Vou te colocar tudo aqui, né? Será que eu não entendi direito. Será que tem que fazer... Ah, acho que se eu fizer separado. Eu posso atrelar isso aqui. Acho que ainda não tenho liberado a logística avançada pra atrelar, né? Que pode ser despejado aqui. Nada. Notifica aqui. E aí vamos fazer uma área agora de escavação. A princípio vamos deixar isso aqui. Vamos terraplanar. Esse pedaço aqui, ó. Certo? Aí. Vamos terraplanar aqui. Vai lá, tratorzinho. Trabalha. Já saiu mais um? Já saiu mais um já. Vem pra cá, filho. Ai, mas sério, isso não é um trator. Isso é uma retroescavadeira. É mesmo, mano? Traciona, não traciona? Se amarrar um cabo de aço e mandar puxar alguma coisa, puxa. Não puxa? Então, é trator também. Eu tenho que fazer pra esse cara aqui se rabastar. Ah, tá. É o posto de combustível, mas você precisa de pesquisa pra isso, né? Tá bom. Então, beleza. Então, construção já foi, agricultura já foi, doca já foi, ferramenta já foi, liberei as ferramentas de copiar. Copiar opções. Ferramentas de unit está liberada. Veículos de mineração liberou. Despeso já foi. Energia e manutenção. Ah, falta manutenção. Tá bom. Aí, produção de tijolos liberou. E armazenamento liberou também. Então, isso quer dizer que eu posso fazer o seguinte agora. Vamos lá. Vamos começar pelo começo. Produção de tijolos. Alvenaria. Vou colocar pra cá. Porque vai sair carvão aqui, né? Então, vou colocar aqui a alvenaria. Começar com uma. Depois a gente vai expandindo, tá? Não vou na loucura não no começo aqui, que eu tô meio cabação. E eu não lembro direito os reis. Isso aí eu vou lembrando com o tempo. Dessa forma. E aí, eu ainda não tô captando água de lugar nenhum. Pior que fazer o coletor... Pera aí. A bomba d'água, ela precisa de peças de construção 2, né? Então, vou ter que fazer o coletor de água assim. Baseia aqui, ó. Será que cabe aqui? 1. 2. Não, eu tô lascado, né? 3. 4. Fazer mais até 5, 6. Tá. Peça de construção, vai usar. Ok, ok. Já tá fabricando. Eu preciso fazer mais um de... Como é que tá aqui a desmontagem? Beleza. Enquanto eu tiver aqui tijolo e sucata de ferro... Dá pra ir se virando. O meu diesel atualmente tá em 449 e eu preciso fazer a área de manutenção. Tá bom, vamos liberar a galera aqui pra trabalhar. Mais um aqui. Mais um aqui. Já estão entregando aqui alguma coisa? É, a logística avançada ainda não liberou, né? Ele vai ficar parado porque não tem onde ele despejar a terra. Vamos ver se é isso mesmo. Liberou o farol pra trazer mais gente. Ah, não. Beleza, ótimo. Vai jogar aqui já. Só que só tem terra nele. Ué, se só tem terra, por que que... Ah, tá vendo? Pode filtrar até 4 produtos diferentes, ó. Então aqui vai sair terra, aqui vai sair carvão. E aí ele vai pegar a terra aqui e vai despejar porque eu col... Ué, eu não tinha tirado? Não, não tirei. Peraí, para de jogar terra aqui. Não despeja a terra não. Por enquanto só rocha, escória e resíduo mesmo. Volta! Não, eu cancelei. Já era, já tava com o caminho determinado já. Quanto é que ele coloca, que ele acumula? 360 ele acumula. Essas portas juntas é um... Olha, que legal, mano, a animação. É um... Como é que é o nome? Dromel, não é? Que joga o material, né? Bruto. Ele passa por aqui, é triturado. Aí tem os 4 tipos de material diferentes que foram filtrados. Na verdade ele joga aqui, né? É, ele joga aqui, ó. É transferido pra cá, ó. Mano, muito legal. Quanto é que é o armazenamento grande? Esse aqui de trás, aqui. Aqui, ó. 360 também. E aí ele passa por aqui. Passa nessa primeira filtragem aqui, ó. O grosso vem pra fora. O fino vai pra cá, pros silos aqui, né? Muito bem feito, hein? Muito bem feito. É filtrado mais uma vez e depois é liberado pra cá. Muito bem feito. Deixa eu ver se já tá coletando água. Não, tá construindo aí. Acho que eu deveria ter pausado essas daqui, né? Ué, a pausa mudou agora? Ficava cor de feira, não ficava branco quando pausava? Então agora nós já temos carvão. Ainda não. Tá, o que eu preciso meio que urgente fazer? Eu preciso de um acesso pra água aqui em cima, né? Depois, quando eu fizer as peças de construção. A água tá lá, ó. Eu achei estranho que eu não consegui passar aqui, ó. Isso que eu achei bem estranho. Vou fazer o seguinte, então, ó. Eu vou mudar a área. Vou editar a área aqui. Vamos pegar essa área inteira, ó. Aqui. E aí eu vou fazer uma rampa nessa área aqui. Marcelo, como é que faz rampa? A gente pode fazer ela de... De terra mesmo, com despejo, né? Se eu fizer isso aqui, ó. Cadê? Eu venho aqui na situação de despejo. Né? Eu faço pra eu descobrir qual que é a altura lá em cima aqui, ó. Eu traço uma... Acho que na verdade eu vou fazer pra cá, né? A partir daqui, ó. A altura daqui é 6, ó. Assim. E aí eu faço uma rampa... Pera aí, que não é o R, é o F. Aqui, ó. Uma rampa do 5... Até o... É. Se aqui tá apagado é porque eles conseguem chegar aqui, ó. Então eu vou puxar um pouco mais pra ponta, ó. 6. Até aqui. Esse aqui eu apago. E aqui... Do 5... Até aqui. Acho que aqui eles conseguem chegar agora, né? E aí como aqui tá dentro da área da torre... Certo? Eu coloco aqui que aqui pode ser despejado terra. Aqui eu posso despejar... Terra... Rocha... E... O que mais que vai sair daqui? Não, carvão não. Carvão não pode ser despejado, não. Carvão tem que ficar disponível aqui pra retirada. Olha lá, já tem carvão aqui, ó. E aí eles vão começar a pegar a terra aqui, ó. E trazer pra cá. Pra fazer essa rampinha aqui. Já temos um coletor de água, hein? Já funcionou. Aí, pronto. Agora toda aquela terra que tava acumulando aqui já tá... Sendo disponibilizada aqui, ó. Pra fazer a rampa de subida. Vamos ver se... Aí, ó. Soberposição de navegação. Agora sim, ó. Tá começando a aumentar a área aqui que eles podem chegar, ó. O que eu tô achando estranho... Será que eles não tão fazendo a leitura do mapa? E eles podem chegar lá sim e eu tô vacilando? Vamos fazer um teste? Vou mandar fazer aqui algum edifício. Faz aqui um canal de fundição pra mim, ó. E coloca a prioridade máxima. Eu acho que ele só não tá lendo ali em cima porque não tem porquê... Ah, o caminhão já subiu já, pô. Essa rampa aqui já não tá fazendo sentido. Vamos esperar pra ver se alguém vai fazer a entrega lá. Porque não faz sentido eles não conseguirem subir aqui, ó. Aqui eu não coloquei pra trazer madeira, né? Bom, agora que eu já tenho o carvão sendo retirado lá... Eu posso pausar essa carvoaria aqui, ó. Pronto. Pausada. E aí, agora a madeira vai ficar disponível aqui pra ser retirada. Sem trabalhadores. Um trabalhador disponível. Faltou o farol, né? Pra trazer mais gente. Gastar um unit por mês. Eu posso pôr em qualquer lugar. Qualquer lugar mesmo. Inclusive até dentro aqui da... Da cratera, ó. Não tem problema nenhum. O lugar que não me atrapalha. É que fica ruim depois de procurar, né? E desabilitar ele. Colocar aqui, ó. Por enquanto ele aqui não me atrapalha muito, não. Ih, rapaz. Aqui eu não alcanço. Cancela. Não posso. Não posso pagar pelo farol? Eu não tenho material, né? Uma coisa é pagar pra construir. Outra coisa é ter o material. Tá, liberei a parte do petróleo. E aí já já eu consigo fazer meu próprio diesel. O carvão tá subindo, né? A quantidade. E o ferro tá em 8 agora. Mas eu não tô conseguindo manter. Então realmente eu vou ter que esperar terminar essas construções aqui. Beleza, ó. Já tá sendo produzido. Tijolo. Primeira produção de tijolo. Garantido. Tijolo já tá sendo feito. Então a gente já não toma o lock no tijolo. Por enquanto ele é feito com terra. Ainda tem bastante aqui, ó. Eu dei uma acelerada e nem precisava, né? Aí aqui eu vou precisar de mais isso aqui, ó. Parte de fundição. Mais uma máquina de fundição. Encostada aqui, certo? E aí depois que ela for construída, eu só desconstruir esse canal de fundição aqui. E construir de volta que ele espeta nos dois lados. Escritório do Capitão tá liberado. Diesel básico tá liberado. Ok. E ok. Eu tava olhando minha população ali. É 291 é o que eu posso ter, né? O que eu tenho disponível é 1 agora, trabalhador. Deixa eu liberar aqui a prioridade máxima dessa construção. E aí faltou uma coisa importantíssima. Colocar mais um tratorzinho lá. Deu pra fazer 5. Caramba, não dá pra fazer 5 antes, né? Tá vindo com mais pistão agora. Mais um caminhão lá pros tratores. É, eles vieram até aqui. Vamos ver se livrou o mapa até ali, ó. Vou pegar um caminhãozinho qualquer. Ah, entendi. Boa. Então não é que ele não tava enxergando. Então tá, pode cancelar aqui o despejo de terra aqui. E rocha também. Pode cancelar. Aí até fica disponível pra fabricação dos tijolos. Já tem água. Já tem carvão. Deixa eu dar um CTRL C aqui. E aí já vou colocar mais uma aqui. Espelhadinha assim, ó. Poderia até usar o mesmo, a mesma chaminé, né? É que não adianta eu fazer agora, porque precisa de gente pra trabalhar. Inclusive, quantas pessoas trabalham nisso aqui? 6, ó. Já é 6 pessoas a menos. Ó, manutenção. Marcelo, Marcelo. Tá brincando. Pera aí. Coleta de resíduos. Onde é que é a manutenção mesmo? Aqui. Depósito de manutenção básico. Acelera essa construção aqui, ó. Rápido. Ó, agora eu tô pagando um, agora eu tô com um déficit aí, né? De 0,22 unit por mês, né? Mas como eu acumulei bastante, então tá tranquilo. Vamos fazer, terminar esse episódio aqui fazendo pelo menos o depósito de manutenção, né? Ele já começou a zoar já. Tá em 0%. Aí, pra fazer as coisas, eu preciso das fábricas produzindo o restante do material. Quanto eu tenho aqui ainda disponível. Tá, 468. Tá bom. Essa parte aqui tá garantida. Aí eu vou precisar de ferro e borracha, né? Borracha eu tenho 150 pra produzir essa manutenção necessária inicial. Porque pra fazer eletrônica eu preciso de borracha e cobre. Cobre a gente vem com 360. O menu de material é o U? Não. É o O? É o O. O menu de material, a gente pode ver todos os materiais que a gente tem disponíveis aqui atualmente. Então eu tenho 150 de borracha. Tenho 80 partes mecânicas e eletrônico me parece que nenhum, né? Vou ter que fabricar eletrônico. Não, aqui 230 eletrônico. Certo? Então a gente tem o suficiente pra manter a manutenção inicial. É só terminar mesmo aqui a pesquisa. Atualmente eu estaria consumindo quanto? Isso aqui produz no máximo 72. E a minha manutenção necessária global atualmente fica entre 56 e 48. Então tá. Por enquanto sempre uma da conta, né? No começo do jogo. Como é que tá aqui o carvãozinho? De buenas. Mano, essas saídas juntinhas aqui me incomodam pra caramba. Eu acho que os desenvolvedores não poderiam fazer isso aqui, mano. Poderiam até fazer, mas colocado em alturas diferentes ou algo assim, né? Porque, por exemplo, eu tenho liberado aqui a parte do armazenamento a granel, ó. Então eu posso colocar esse aqui e aqui, ó. Só que se eu colocar esse aqui pra tirar direto, eu já não consigo pôr esse, ó. Será que se eu colocar outros produtos, tirar o carvão? É, eu acho que eu posso fazer isso aqui, ó. Colocar outros produtos que não tem nada a ver, porque ele pega da esquerda pra direita, né? Então vai escória. Coisas que não vão entrar aqui, ó. E resíduos, né? Coisas que não vão ser despejadas. Ou vai, se eu fizer isso. E pode travar. Não, mas peraí, peraí. Vocês vão entender. E aí eu ponho o carvão aqui no último, né? Vamos ver se deu certo. É, ficou o carvão ali no último. Aí eu colocaria um armazenamento de terra aqui. E um armazenamento de carvão aqui. E aí eu venho aqui agora e removo esses dois. Será que dá? Ah, garoto. Mas mesmo assim, né? Eu perco as duas portas. Não perco, né? Eu posso puxar uma esteira aqui. É que no começo do jogo não tem esteira, gente. Para ter esteira, você precisa do... Qual que é o botão da pesquisa? É o G, né? Ó, para ter esteira, precisa aqui, ó. Peça de construção 2, que é o que eu estou liberando agora com a fábrica 2. E aí libera ali as esteiras transportadoras. Então é um negócio que não é tão simples assim. Eu já posso fazer o mini escritório do capitão. E aí liberando as esteiras, eu libero a bomba subterrânea, Que aí já usa peças de construção 2. Pode fazer essa aqui também. Esse aqui libera a rotação de colheita. Fazendas... É o contrário, né? Essa aqui tira. Libera a rotação de colheitas e fazendas irrigadas. E aí o posto de combustível fica sendo a última pesquisa. Beleza? Quantidade de peças de construção está subindo. Manutenção já está subindo. A nossa manutenção atual é entre 56 e 48. 72 é o máximo. Então está suprindo a demanda. Eu já coloquei o farol para trazer mais gente. Essas pessoas, não esqueçam, tá? Essas pessoas que vêm do farol, elas trazem com elas produtos importantes. Como principalmente o cobre. Então ligar o farol para trazer gente aqui no começo aqui Não é só pelos trabalhadores, tá? É pelos itens importantes que eles trazem de volta. E com isso, fizemos a nossa estabilização inicial da base. Certo? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou!